Então, a gente vai fazer exercícios. Vamos ver, pela ordem, teve gente que encrencou na questão 8. É isso? Teve gente que encrencou na questão 8. Eu daqui a pouco chego na 10. Viu? Como era o teu nome mesmo? Do Rodrigo. Eu já chego na 10. Eu quero ver a questão 8. Muito bem. Na questão anterior, vocês fizeram uma ordenação de 3 números. É isso? Questão 7. Escreva um programa que pergunte 3 valores distintos e imprime em ordem crescente. Fizeram a ordenação de 3 números. Ok? E nessa questão, vocês têm que fazer a ordenação de 3 strings. O que muda da questão 7 para a questão 8? Bom. É. Então, vamos lá. Eu não quero dar coisa de bandeja para vocês, porque quem não fez, tem que tentar fazer. O objetivo aqui não é ficar resolvendo as coisas. Está certo? Então, bora. Vamos fazer assim. Deixa eu tentar. Ah, mas aqui ele vai ficar de cabeça para baixo, né? Deixa eu ver. Ah, não é legal assim? Vocês gostaram? Eu não. Não, não gostei. Bom. Então, vamos fazer assim. Imagine que você tem variáveis. Certo? Então, a gente vai chamar de A, B e C. O programa diz... Vamos ver a questão 7, o que ela diz. Escreva um programa que pergunte 3 valores distintos e os imprime em ordem crescente. Muito bem. Tem 3 valores distintos. 17, 5 e 63. Certo? Bom. Como é que vocês fizeram para imprimir esses números em ordem crescente? Eu quero que vocês me expliquem a estratégia. Qual foi a estratégia? Gabriela, 2. Você usa condicional? Então, você faz o quê? Você sai testando se A é maior que B e maior do que C. É isso. Se A é o maior de todos. E aí, se ele é o maior de todos, ele é o primeiro a ser impresso. É isso. A ordem é... A ordem é... Deixa eu ver. Crescente. Imprime primeiro o menor. Ah, você estava ligado, né? Eu não estava. Eu estava achando que ia imprimir maior o primeiro. Tem razão. Muito bem. Então, você imprime primeiro o menor. Quer dizer, você vai procurar quem é o menor de todos. E aí, você vai comparando. É isso? Você compara o A com todo mundo, o B com todo mundo, o C com todo mundo. Né? Dá certo isso, gente? Dá? Dá certo. Aqui tem duas maneiras de fazer. A menos otimizada e a mais otimizada. Certo? Se você for comparar. Certo? Na mais otimizada. Certo? Usando comparações. Você pode... Por exemplo, você verifica se A é o menor de todos. Certo? Você vai concluir que A não é o menor de todos. Concorda? Bom. Aí, agora, você não precisa ver se B é o menor de todos. Porque se eu já sei que A não é o menor de todos, a disputa fica entre B e C. Então, eu só comparo esses dois. Certo? E imprimo. E aí, eu consigo imprimir o menor. Obviamente, se o B é o menor de todos, quem sobra na disputa é o A e o C. E aí, você vai usar condições para ver quem é o menor nesse caso aí. Você pode sair também assim. A é menor que B e B é menor que C. Então, vamos imprimir A, B, C. Não é isso? B é menor que A e A é menor que C. Você pode ir fazendo o que a gente chama de brutal force. Certo? E tem uma técnica que a gente sai trocando. A gente pode trocar. Alguém fez trocando? Quem fez trocando? Gustavo, é isso? Gabriel. Gabriel. Gabriel, como foi que você fez trocando? Certo. Então, você olhava se o 17 é maior do que o 5, por exemplo. É isso? Se fosse, você troca. É isso. Muito bem. Muito bem. Ok. Então, é isso. Está certo? Vocês podem fazer assim. O 17 é maior do que o 5? Se for, você troca. E aí você sai comparando aos pares. Até que eles estejam ordenados. E aí você imprime o 3. Certo? É uma outra forma de resolver a questão. Está certo? Bom. Eu sugiro que quem tenha usado a estratégia de comparar todo mundo, faça com a estratégia de troca também para experimentar. Ela vai ser útil para a gente mais para frente. Está certo? Eu também sugiro que quem fez a estratégia de troca tenha se dado comparações. Agora, na questão 8, eu tenho exatamente o mesmo problema. Só que quem está envolvido agora são 3 strings. Certo? A gente pode chamar de A, B e C, se quiser também. E aqui a gente tem, por exemplo, Kinkas, Alcebíades, Alcebíades, Zandor. Conhecem Zandor? A cultura geral dessa sala é horrível. Nunca ouviram falar de Zandor? Dos herculoides? Não? Oh, meu Deus. Hã? Os herculoides? Você já viu o desenho dos herculoides? É, os herculoides é aquele que o Zandor aparecia pulando de uma corda para outra. Não lembra desse? Deixa para lá. Bom, então, qual é o problema? Vamos ver quem é que pode me dizer. Como é seu nome mesmo? É. Rodrigo, qual é a diferença quando eu tenho strings na jogada? Eu tenho que usar o strcomp. Excelente, Rodrigo. Eu tenho que usar o strcomp. Por exemplo, se eu rodar um strcomp entre A e B, que valor vai retornar? Aí, esses dois que vocês estão vendo aí, vai retornar o quê? Hã? Vai retornar menos um por quê? Vocês estão com o cartão de referência aí? Cartão de referência. Vocês não podem abrir mão desse cartão de referência. Eu vou deixar vocês usarem o cartão de referência na prova. Tá? Então, se acostumem a usar o cartão de referência. Certo? Cartão de referência. Strcomp tem aqui, ó. Cadê o strcomp? Ah, no cartão de referência, eu não disse. Fue, 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 fue. Hã? Não, não. Ele não disse qual é o valor que volta. Eu geralmente troco isso. Mas a questão é, é igual a zero se eles forem iguais. Não é o caso. Concorda? Eu acho que se o primeiro for maior do que o segundo na ordem, eu acho que ele retorna um valor maior que zero. Tá certo? Se o primeiro for menor do que o segundo na ordem, ele retorna um valor menor que zero. Tá certo? De qualquer maneira, vocês conferem isso. Mas a grande questão aqui é o seguinte. Com o strcomp, eu consigo fazer a mesma comparação que eu faria se eu tivesse dois números? Consigo, né? Porque uma condição que eu teria a maior que b, para números, aqui, eu testo se o strcomp é maior que zero, é menor que zero. É a mesma coisa. Então, agora eu pergunto. Sabendo disso, qual é a dificuldade de fazer essa questão para quem conseguiu fazer a questão sete? Todo mundo assinou a lista? Ué, só veio uma. Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? Tá descendo, tá descendo. Beleza. Todo mundo assinou, né? As duas listas. Tá. Qual é a dificuldade? Tem dificuldade? Não tem. Veja que eu não estou resolvendo a questão aqui, porque... Diga. É Gustavo, é isso? Luiz. Daqui até o fim do ano, eu não vou aprender seu nome. Brincadeira. Mas talvez eu aprendo. Luiz. O que você está dizendo é que dá problema quando for maiúsculo e minúsculo. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Aí... É... Bom... A gente... Teriam técnicas... Eu não lembro se o C tem uma função para isso. Uma possibilidade que a gente usa é converter tudo para minúsculo e comparar, por exemplo. A gente faz muito isso. Eu teria que olhar nas referências do C para ver se tem uma função que converte tudo para minúsculo. Vocês podem procurar. Certo? Hã? STR e CMP. É uma comparação que ignora. É isso? Ah, essa eu não conhecia. Pô, esse cara sabe mais do que eu. Como é seu nome? Ulisses. Pô, Ulisses sabe mais do que eu. Ulisses, muito bem. O Ulisses disse que tem um STR e CMP. Tem no cartão aí esse STR e CMP? Ela fica na string.h, você sabe? Vocês podem tentar isso. Tá? Então, pelo que ele está falando, o STR e CMP ignora ser maiúsculo ou minúsculo. Certo? É assim, né? STR e CMP. É isso. Ignora ser maiúsculo ou minúsculo. Aí vocês testam e me dizem. Certo? Certo, Luiz? Muito bem. Então, vejam. Essa questão está ok. Questão 10. Vamos à questão 10. Escreva um programa para verificar a validade de uma data. O programa pergunta o dia, o mês e o ano de uma data, separadamente em três variáveis inteiras, e imprime uma mensagem indicando se a data é válida ou não. Deve ser considerado os anos bissextos. Era Rodrigo o teu nome, não? Rodrigo. Qual é a dificuldade dessa questão? É, mas aí não precisa ser tão complicada, não. Vai no múltiplo de quatro só e acabou. É. Tem a regra que se a Terra tiver não sei o que, pererê, pará, mas aí daqui a mil anos a gente não está mais programando em 100, então deixa para lá. Certo? Tá, então é múltiplo de quatro. Eu não estava pensando em uma coisa tão sofisticada. Porque na verdade o importante aqui é a lógica e não tanto a conta matemática. Certo? Era essa a dúvida? Pronto. Ok. Questão 12. A questão 12. Escreva um programa que converta uma data em um valor inteiro que indica o número de dias existentes do dia 1 do 1 de 1960 até a data informada. O programa pergunta o dia ou o mês da data separadamente em três variáveis inteiras denominadas dia, mês e ano respectivamente. Então, na verdade, é legal essa questão. Eu acho essa questão barata. Bom, então muita gente teve dificuldade, não é isso? Gabriela 3. É isso? Pô, ainda tem que saber a diferença de Gabriela e Gabriele. É por isso que é mais fácil o Gabriel, né? Porque Gabriel só tem Gabriel, né? Não é isso? Não é isso, Gabriel? Ó, Gabriel, agora você senta aí que vai ser mais fácil eu decorar seu nome. Você está entre uma Gabriela e uma Gabriele, então é mais fácil. Gabriela 3. Qual foi a sua dificuldade em resolver isso aí? Ele parava o quê? Isso. Você usou chaves? Usou? E ele parava. Bom, uma coisa importante que você tem que saber da regra das chaves, vocês tem que tomar cuidado, é o seguinte. Vamos brincar um pouquinho de if aqui? Vamos brincar um pouquinho de if. Certo? Vamos fazer assim. Por exemplo. Ordena... Ah, eu tenho que dizer onde é que é o diretório, senão ele não vai deixar, né? Eu tinha um diretório onde eu estava colocando esse negócio, que agora eu já não lembro mais onde é que é. Acho que era na área de trabalho. Ah, eu coloquei aqui em mercante, num lugar meio... Pronto. Muito bem. Eu não vou fazer a questão toda, mas eu quero mostrar uma coisa importante. Então vamos começar com o include stdio.h. Certo? Intimem. Essa parte vocês já estão escolados, não é isso? E aqui você tem um return zero. Já põe logo isso, que aí você não tem errado, né? Então aqui, a questão diz que você tem que pedir o dia e o mês e o ano em três variáveis inteiras, não é isso? Então, printf. Digite uma data. Eu prefiro, eu gosto geralmente, de usar scanf's independentes. Tá? Mas se vocês quiserem botar num scanf só... Então eu declarei as variáveis, isso aqui não é novidade, né? Se vocês quiserem colocar num scanf só... Vocês tem que tomar cuidado, porque é assim, ó. Você pode botar assim um scanf só, tá? E pode botar uma barra aqui, vocês sabiam disso ou não? Esse é um truque meio... O que vai acontecer? Ele vai exigir o dia, o mês e o ano separados por barro. Certo? Quer ver, ó? Vamos fazer aqui, ó. Printf. Dia. Mês. Sempre tem uma coisa nova pra você aprender no C, né? Não é legal isso? Pois é. Programa de fim de semana, vocês já sabem qual é, né? Vamos lá, ó. Por exemplo. Eu posso colocar aqui, ó. 15 de janeiro de 2011. Ó lá, tá vendo? Ele mesmo separa. Essa é uma forma, certo? Mas, vocês tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque se você não botar direitinho do jeito que ele tá esperando, ele dá uma... Uma ziquezera. Certo? Bom. Agora, vamos lá. Como foi que você começou esse problema? Diz aí. Ó. Eu tô dizendo que eu quero saber o número de dias existentes do dia 1 de 1 de 1960 até a data informada. Certo? Bom. Certo. Perfeito. É... Isso é legal. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Isso é o tchananã dessa questão. Isso é o tchananã dessa questão. Olha só. Ó o tchananã dessa questão. O camarada desavisado, né? O cara desavisado. Sempre tem o desavisado, né? Bom. O ano, a gente já tá considerando que é maior, porque eu não ia fazer uma trocadilagem de dizer de 1960 em diante e botar um ano maior. Certo? Eu vou considerar que o ano é sempre maior. 1991, por exemplo. Certo? Bom. Aí o cara diz, ah, eu vou subtrair. Certo? Como é que é o negócio? Você subtrai aí. Por exemplo, vamos... Então, você pegou esse ano aqui. Vamos dizer, ano. Menos 1960. Não é isso? Isso vai dar quanto? 31. Certo? Vejam como é importante quando você desenvolve um programa você usar o papel pra você rascunhar a sua ideia, gente. Bolem a lógica do negócio, pensem no problema antes de começar a codificar. Certo? Não cai direto do teclado. Ai, meu Deus. Eu sei que é isso. Ai, meu Deus. Não, aí você não vai resolver nada. Bom. Pensem no problema. Bom, 31. E aí, o que as pessoas fizeram? Multiplicaram por... 365. Bom. Obviamente, tem duas questões importantes aqui. Quais são? Questão número 1. Hã? Tem duas questões complicadas nessa conta aqui. Qual é? Quais são? Ano bissexto. Quem falou? Estêvão, muito bem. Ano bissexto. Quem são os anos bissextos que tem aqui no meio? Essa é a primeira complicante. Qual é a segunda complicante? Muito bem. Como é teu nome? Hã? Paulo? Não. Pablo? Ah, é Balu. É porque você é o Gabriel que não quer ser chamado de Gabriel. Balu. Bom. Muito bem, Balu. Então, a questão é a seguinte. Se fosse do mês... Por exemplo, do mês 5 de um ano para o mês 7 do outro ano não teria problema. Certo? Porque este ano aqui em termos de mês já ultrapassou o de carro. então eu já tenho digamos, né para você entender melhor o problema vamos supor que fosse 1961 por exemplo. 1961. Bom. Se este mês é 7 já se passou um ano completo. Concorda? Se este mês for 6 ou 5 sim. O problema é se este mês for por exemplo 3. Certo? Se o mês for 3 não passou um ano completo. isso é muito legal, né? Diga. Excelente. É isso aí. Muito bem. Então vamos pensar vamos considerar que a gente não está pensando nos bissextos ainda. está certo? A gente não está pensando nos bissextos ainda. Então vamos pensar no seguinte problema. Vamos criar uma variável inteira certo? Chamada difano. E vamos dizer que ela é ano menos 1960. 60%. Certo? Só que tem um dos anos aí que eu não sei se está completo. É isso? Como eu não sei se ele está completo tudo bem vamos deixar assim. Ah, mas aí pode vir um if. Não é isso? If o quê? Eu tenho que saber se este último ano está completo. Aí vai lá. Como foi que você fez isso? Gabriela, diga aí. Como você estava explicando? Você explicou falando. Ah, mas aí eu estou vendo o seguinte não precisa de conta dos meses, né? Porque é sempre é sempre 1 do 1 de 1960 agora que eu reparei isso. Espera aí. Essa conta já está muito complicada. Espera aí. O que eu estou dizendo é o seguinte. Aqui eu quero de 1 do 1 de 1960 até a data informada. Então eu não tenho esse plano do mês. E ninguém reparou, né? Está todo mundo dormindo. Eu acho que a maior parte da sala está na proteção de tela. Já viu aluno na proteção de tela. Você está falando o cara nem sabe o que está acontecendo. Entra na proteção de tela e fica ali. Mais fácil, né? Ninguém disse mas professor o mês é sempre 1. Ninguém me falou isso. Esse problema valeria se fosse a diferença entre duas datas. é o 11 só que no 11 eu considerei que todas as datas tem 30 dias. Certo? Mas você tem razão. No 11 você tem razão. No 11 seria assim. No 11 eu teria que testar isso. Muito bem. O 11. Vamos lá. Então vamos para o 11 que eu acho que você provavelmente também estava falando o 11. Porque no 12 isso não existe. Isso tem no 11. Mas se fosse no 11 se cada dia tem se cada mês tem 30 dias a gente está falando de 360 e não 365. e a gente não está falando de ano bissexto porque não faz sentido falar de ano bissexto se todos os dias tem né? Bom. Mas aqui então eu poderia colocar um inf não é isso? Bom, inf o que? Não é a diferença de anos que eu tenho que analisar. Mas por que você testa se a diferença de anos é diferente de zero? Ah, mas tudo bem. Mas aí a subtração dá zero. Não. Não é isso? Agora, na verdade aqui eu vou precisar de duas datas para começar, né? Deixa eu mudar isso aqui porque isso aqui não está certo. Agora eu vou precisar de duas datas. Ô. Oi. 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 Entendi agora. É isso que você está falando. Oi. Diga. Olha, se você quiser fazer um programa corretíssimo sim certo? Mas como eu não pedi aqui eu quero que vocês se preparem para a prova certo? Se isso tivesse numa prova eu teria que verificar se a data é válida se eu não pedir para você verificar não é para verificar. Você entendeu? Porque o que não pode em prova é que o cara começa a imaginar coisas que eu não pedi e começa a fazer. Tá certo? Não faz o que eu não peço. Vai. 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 Não, mas aí vamos pensar nas possibilidades do que pode acontecer. O cara pode digitar um texto ao invés de digitar um número. Certo? E aí você teria que estar preparado para isso também. Certo? Quer dizer se a gente for aqui levantar e elencar as possibilidades de erro é claro um programa um programa se você fosse fazer um programa para um cliente tudo isso que você está falando é perfeitamente válido. A gente tem que fazer todas essas edificações. Essa é a forma correta de se fazer um programa. Tá certo? Mas aqui a ideia é que você tenha foco naquilo que a gente está querendo resolver naquele momento. Certo? Diga. É, isso é possível também. Como é teu nome? Hã? Flávio? Quem foi que falou que não existe o ano zero? E você achou engraçado? Mesmo o ano zero não existindo a lógica dele está correta. A conta vai dar certo. Hã? 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 Ah, peraí. Qual é teu nome? É. Marcos? João Marcos. Por que que não vai contar um ano a mais? Agora você vai pensar e vai me responder. O ano zero não existe. Certo. Eu vou contar um ano a mais. Mas eu vou contar um ano a mais nos dois. E vou subtrair um do outro. Então vai funcionar de qualquer jeito. Você entendeu? funciona. Quer dizer, você tem razão. O ano zero não existe. Mas de qualquer jeito o ano zero não existe mas vai funcionar. Porque no fundo os dois você está contando o ano zero. Certo? Então você está contando um ano a mais. Tudo bem. Mas você está contando um ano a mais nos dois e você vai subtrair. E o que ele vai mostrar no final é a diferença de dias. Então um anula o outro e funciona. Entendeu? Eu estou gostando eu estou gostando de ver porque essa questão ela tem várias tiveram várias perspectivas de solução. Certo? Quer dizer, o que muita gente fez é que não usou condicional, né? Não usou condicional. mas bom foi olha a gente na prova a gente eu não vou ter questão que eu vou dizer das coisas que eu usei em sala eu digo só use isso não vai ter questão assim. certo? O que eu não deixo é às vezes o cidadão conhece alguma coisa do ser uma biblioteca louca lá que eu nem mostrei em sala de aula que resolve um problema que eu coloquei aqui de uma forma certo? Por exemplo eu peço para você fazer um programa para sei lá calcular o número primo ah você conhece uma função de uma biblioteca lá matemática que já faz isso entendeu? Oba vou usar essa função e resolvi a questão aí não certo? Mas os recursos que eu dou em sala de aula você pode usar não pode usar não tem problema se eu não quiser que você use alguma coisa eu posso explicitamente dizer não use isso por exemplo na questão aí quando eu não quero eu vou dizer faça isso sem usar não sei o que tá bom tá? bom o que mais então vejam dá para fazer essa questão sem o if certo? mas eu quero usar o if aqui só para porque eu queria considerar uma questão que a Gabriela levantou aqui e que é importante vocês saberem existe um problema que vocês tem que tomar cuidado no if que é quando vocês usam ifs e else um dentro do outro que pode ter sido isso que deu problema com você é o problema que eu estou imaginando que pode ter acontecido por exemplo suponha que eu quero saber por exemplo quantos anos completos tem para ver se eu subtraio um ou não por exemplo se o mês eu quero dizer assim se o mês 2 se o mês 2 for maior do que o mês 1 vamos chutar certo? na verdade eu estou considerando que o ano 2 é maior do que o ano 1 e não necessariamente porque a questão diz que pode ser em qualquer ordem ainda tem essa brincadeira então no fundo no fundo a melhor forma vai ser resolver isso matematicamente sem usar condição como a maioria fez se você for usar condição essa questão vai ficar bem complicado certo? vai ficar bem complicado porque é provavelmente o caminho que você seguiu porque aí agora você tem que ver que ano que é maior do que que ano e que não sei o que que não sei o que que não sei o que aí o negócio vai ficar complicado diga ah, você quer o valor absoluto é, você usou uma forma matemática mas o C tem uma função que calcula o valor absoluto certo? também tem isso também tem isso eu não lembro qual é mas veja é ABS hã? no Mestre.h tem o ABS pronto então na verdade vejam essas coisas você tem que se acostumar a procurar também tá? mas tem uma função pra isso mas tudo bem você resolveu ok mas vamos supor que eu quisesse fazer testando tudo deixa eu fazer um caso que não é o melhor caso tá não é a melhor situação mas é só porque eu quero mostrar uma coisa sobre a eu quero mostrar uma coisa sobre o IF preste atenção olha só suponha eu vou tirar essa conta daqui suponha que eu quero testar se ano 2 é maior do que ano 1 por qualquer razão certo? e eu não estou usando a chave certo? ok? e aí aqui eu fiz algum comando blá 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 e ele pôs um end não sei porquê e aqui eu pus um else a minha pergunta é de quem é esse else? é desse ou é desse? por que do primeiro? é desse aí? não tem chave então ele só considera esse IF e o else não faz parte? bom preste atenção no que eu vou falar nesses casos na verdade não é necessária a chave um IF com tudo dele else tudo ele é considerado uma coisa só certo? então não há o problema da chave agora o problema que há é que existe uma dúvida né? será que ele pertence ao primeiro IF ou ao segundo? certo? a regra diz que quando há esse caso a preferência é sempre do IF mais interno certo? então esse else pertencerá ao primeiro IF e não ao segundo certo? quer dizer ao mais interno o primeiro não ao mais interno que é esse de dentro e não ao de fora certo? tá? você está dizendo que nesse IF maior eu não precisaria colocar a chave é isso? você está me perguntando depende se aqui só tiver um comando porque na verdade a dúvida é o que tem dentro do else certo? se aqui só tiver um comando não precisa considerando que aqui tem só um comando que aqui tem só um comando eu não preciso colocar a chave certo? agora preste atenção nisso aqui a minha sugestão como eu procedo nesses casos eu mesmo não precisando sempre gosto de colocar uma chave tá? sempre gosto de fazer isso por que eu sempre gosto de fazer isso? porque vai chegar uma hora que você vai começar a tacar IF dentro de else e que você vai se perder de quem é que tem que está falando de quem e as chaves elas ajudam a estruturar esse negócio aí tá? e ajudam a tirar qualquer dúvida chave não tem problema você usar chave certo? chave a mais não causa problema nenhum nem código maior na hora que compilar o código vai dar no mesmo tamanho porque a chave é só uma orientação para o compilador de como ele vai organizar o código então na dúvida chave a mais nunca tem problema certo? chave a menos pode dar problema na dúvida coloca uma chave então Gabriela eu vou recomendar que você tente olhar isso aí e começar a colocar a chave se você fizer isso não deveria dar erro nenhum mais certo? bom uma segunda coisa que eu quero aproveitar a ocasião para falar é o seguinte existe um negócio aliás não eu não vou mostrar isso aqui não eu vou mostrar na outra parte bom eu não vou resolver essas questões certo? eu vou deixar eu comentei elas mas por que eu não vou resolver porque ver eu resolver a questão não vai ajudar vocês a aprender programação o que eu fiz aqui com vocês foi comentar sobre a questão para vocês abrirem um pouco a mente verem as outras possibilidades comentar entre vocês e agora vocês vão tentar de novo só vão aprender se vocês fizeram ah mas a questão da data é muito comprida é muito complicada é cheia de detalhes ótimo é isso vocês tem que fazer mesmo bate a cabeça vai lá resolve escreve num papel faz um modelo dá um jeito o que vocês devem fazer quando se ajudam é exatamente o que eu fiz aqui na sala por exemplo eu pergunto pra um como você fez ah eu subtraí não sei o que mas não é pro cara escrever o programa pra você porque se o cara escreve pra você e você vê como ele escreve você não vai aprender nada preste atenção nisso não deixem as pessoas mostrarem pra você como se faz o programa o máximo que pode acontecer é se você está emperrado em algum lugar você não consegue ver uma saída você pode e deve discutir ou estudar com algum colega que vai te ajudar a mudar um pouquinho a vista e olhar mais pra cá olhar pra cá porque essas coisas a gente precisa quando a gente aprende a programar tá mas não deixem o seu colega resolver o programa pra você como eu não estou resolvendo aqui se a gente continuar com o problema vocês podem a gente pode continuar discutindo nas próximas aulas tem os dias da monitoria também que vocês podem procurar a gente o dia da sexta-feira que vocês podem procurar a gente tá certo ok então vamos lá agora eu quero fazer uma questão de repetição porque a ideia é a gente praticar a repetição certo vocês não tiveram tempo de fazer ainda eu vou escolher as questões mais fáceis só pra ensinar pra vocês algumas técnicas ok então vamos pegar aqui eu vou abrir aqui a lista olha a minha sugestão é sobre o trabalho do mercante preparem o trabalho do mercante porque na segunda-feira a gente vai ter um lab que vai envolver isso e um plus certo e que dessa vez vai ser submetido pelo SUS certo então se o cara vier aqui na próxima aula sem isso resolvido ele vai ter trabalho em dobro porque ele vai ter que resolver isso e vai ter que resolver o plus certo ok foi na verdade eu na aula passada eu tinha pedido pra vocês eu não pedi N porque como eu não tinha ensinado repetição ainda você não tinha como ficar fazendo N certo é eu pedi pra você fazer com dois comandos no máximo tá um comando era em relação a compra e o outro comando era em relação a a viagem foi o que eu pedi é claro que agora que vocês sabem repetição se vocês quiserem generalizar um negócio fazer uma repetição melhor ainda tá certo mas o que eu pedi não foi isso ok bom então vamos lá eu vou fazer algumas questões que são questões clássicas de repetição tá certo por exemplo a questão 5 escreva um programa que leia uma lista de números terminada pelo valor 99 99 que eu estou chamando de flag a palavra flag é muito usada em computação tá o que é um flag alguém sabe me dizer o que é um flag o que a palavra em inglês quer dizer bandeira um flag é uma bandeira e o que que é em computação a gente usa flag pra que não esse é um outro flag que você está falando não é esse flag esse é um flag diferente mas tem um flag que a gente usa muito que é a mesma ideia da bandeira na corrida na corrida de fórmula 1 a bandeira diz o que acabou tem lá uma bandeira dizendo o cara passou ali e acabou aqui a gente usa flag no mesmo sentido acabou um flag é uma sequência especial de alguma coisa que diz que alguma coisa acabou isso é pra aquele tipo de programa que a gente não sabe no começo quantos vai ter certo por exemplo flag se usa em n coisas na computação por exemplo uma rede de computadores tá você está recebendo um vídeo pela rede o programa não sabe a priori qual é o tamanho do vídeo ele vai recebendo vai recebendo o vídeo mas quando é que esse programa termina ele não sabe só que quando o vídeo termina o cara do lado de lá coloca um flag dizendo ó terminou aí o cara de cá sabe que terminou e aí para então a gente usa muito flag pra quando usa essas coisas a gente tem uma sequência de dados e aí geralmente tem um dado que é diferente esse dado ou seja no caso aqui eu disse que 9999 é um flag significa que não pode haver um número na sequência que seja 9999 certo ok o flag poderia ser zero por exemplo também tá tudo bem bom então vamos vamos fazer esse programa porque eu quero discutir algumas coisas com vocês sobre repetição através desse programa tá bom depois eu arrumo quem é que eu preciso colocar no include só o sddio porque eu vou pedir uma entrada de dados pelo teclado é isso vamos lá deixa eu colocar um return zero no final muito bem então vamos lá como é que eu começo peguei no flag bom eu só sei que não é o cara que tá usando o Mac porque esse barulho é do Windows ah ah usa o Windows então foi você ah bom vamos lá como é que eu começo esse programa vocês entenderam o programa o que que é pra fazer eu leio não entendeu não tava prestando atenção né Igor não é isso não Igor é ele mas é Hugo hã é Igor Igor Vinicius não tava prestando atenção Vinicius é isso então presta atenção agora vou repetir sai da proteção de tela bom escreva um programa que leia uma lista de números então você vai digitar vários números terminada pelo valor 9999 então quando o cara digita 9999 terminou a lista ao final mostre a soma de todos os números mil você entendeu se o cara digitar o número de 5 dígitos sei lá por esse enunciado aí não interessa hã ah não o que você tem que entender é que aquele número ali quer dizer fim da lista então aquele número não pode fazer parte da lista números maiores que 9999 pode fazer parte não tem tanta relevância concorda na questão se pode ou se não pode certo o fato é se achou aquele ali a lista terminou certo bom todo mundo entendeu essa questão ou não diz o flag o flag usualmente não conta tá a maioria das questões que se usa o flag não conta por que não conta porque o flag é um indicador que terminou a lista e não o número válido certo ele é um indicador só tá então já subentende-se que o flag não conta certo não só pode como deve muito bem isso aí é uma das coisas certo vejam vocês podem prestem atenção vocês podem se tiverem dificuldade vocês podem modelar usando um fluxogramazinho não não vai atualizar nada ah ora bolas ora bolas olha só o cidadão tá com dificuldade de pensar o programa monta um fluxograma sozinho por exemplo o Henrique sugeriu que vai ter uma condição não é isso que o teste é o que a acaba como a gente não tem condição até a gente só tem condição enquanto é enquanto o que esse n for diferente de 9999 oi peraí a pergunta é a condicional aonde no começo do programa pode Gabriel você está complicando o problema bom vamos ler de novo a questão porque uma das coisas que vocês tem que aprender é não pensar entender mais o que está escrito certo eu escrevo um negócio e o cara começa a imaginar outras coisas isso é um erro comum na prova é um erro muito comum por isso que eu estou chamando de vocês o cara começa a imaginar vamos ler o que está escrito vamos lá para ver se você vai continuar com essa dúvida escreva um programa que leia uma lista de números terminada pelo valor 9999 ao final mostre a soma em todos os números nidos você está preocupado com os números que são maiores do que 9999 é isso por que você está preocupado não é assim presta atenção você vai digitar os números é assim peraí deixa eu abrir uma outra tela aqui para mostrar o cara digita 32 17 20 6 4 9999 aí parou tá aí o que eu quero que o programa faça 32 mais 17 vamos lá é a matemática aí agora vocês estão estudando cálculo vamos ver se vocês sabem matemática básica sabe que eu vou entregar tudo para o professor de cálculo se o cara não souber 32 mais 17 49 mais 20 mais 6 bagaceira bagaceira agora atrapalhou agora atrapalhou a gente estava em quanto 69 é isso mais 6 75 mais 4 79 aí ele vai mostrar no final 79 89 entendeu veja se eu não disse nada sobre isso não tem problema concorda se eu não disse nada sobre isso né se eu não cheguei lá e falei assim os números só podem ser menores do que 999 se eu não falei nada então ah o cara digitou um número maior do que 9999 tudo bem não é o flag vamos para frente certo você imagina que ninguém vai digitar números maiores que isso mas o problema não está nem aí para isso certo não é não é esse o cerne da questão ok então agora agora que nós todos entendemos tá vai entrar no desenho vamos lá o desenho é que n é diferente de 9999 eu vou repetir isso não é isso eu vou repetir o que o que eu tenho que repetir ah mas eu estou dizendo para ler uma lista de números veja a questão de um programa que leia uma lista de números ele vai ler ele vai pedir para o usuário a lista de números é o usuário vai digitando o número pá pá vai digitando eu sou um digitador agora eu quero acabar 9999 ele para entendeu bom então a gente chegou à conclusão que existe essa condição certo e que vai ter uma repetição não vai peraí que eu matei um 9 aqui vai ter uma repetição não demais não vai sobrar espaço para outras coisas vai ter uma repetição de que hãn tá então a gente pode imaginar que tem um leia n aqui é isso e aí somar n então preste atenção agora eu vou mostrar para vocês uma outra técnica certo quando eu falo a palavra técnica eu quero que vocês liguem as antenas porque é o seguinte existe uma coisa que na computação lá na frente vocês vão aprender com o nome de partner mas que na verdade ela acontece desde agora que é o seguinte como é que uma pessoa se torna um programador melhor por exemplo como é que eu consigo resolver um problema de programação mais rápido que uma pessoa que está começando a programar eu tenho na minha mente um catálogo de técnicas que eu já sei usar e que cada vez que eu vejo um problema e eu reconheço que eu posso usar aquela técnica eu não preciso pensar do zero como é que eu vou fazer aquilo porque eu já conheço a técnica eu pego a técnica e uso na hora certo então ir melhorando na programação é ir fazendo um catálogo pessoal mental de técnicas aprender o momento de usar essas técnicas note que eu não estou falando fórmula de física que você substitui os valores das variáveis de uso não é isso a técnica não vai resolver o seu problema ela vai te dar um certo resultado que você já sabe que ela pode te dar e no momento que você precisar dela você diz ah eu vou pegar isso vou combinar com isso você vai montando e monta a solução do seu problema então uma técnica que eu mostrei na aula passada se chamava contador você ia contando a cada gerada você ia contando existe uma outra técnica chamada acumulador o acumulador ele difere do contador porque o contador ele sempre conta num valor fixo numa taxa fixa a cada rodada certo a técnica do acumulador é você pega o número que vem e acumula pega e acumula pega e acumula certo bom como é que eu faço isso? como é que vocês imaginam que eu poderia fazer isso? eu poderia ter uma variável x tudo bem vamos lá vamos botar um verdinho aqui o x começaria com quanto? o x começa com zero ok e aí? Hermes conseguiu entender? você estava ouvindo música durante a aula? isso sim é uma proteção de tela com música e tudo ela está lá ela está legal? está legal tudo bem Hermes você sabe sobre o que eu estou falando? isso o que você acha que eu coloco depois do ler a N? somar o x com o N mas como é que eu faço isso? vamos lá peraí eu não vou chamar de x não porque x não é um nome muito didático eu vou chamar de soma eu só vou mudar o nome para ficar um negócio mais didático vamos dizer que soma recebe zero certo? bom como seria a instrução aqui para eu acumular o valor de N? soma recebe o que? o que ela tinha antes a gente não está em C ainda o valor que ela tinha antes mais o valor de N note que é muito parecido com a técnica do contador só que a diferença aqui é que o acumulador ele vai receber um N tá? não diga eu sei o que você vai dizer você vai falar sobre o flag não diga isso calma não diga nós vamos ver agora se esse programa funciona o que foi que eu ensinei para vocês na aula passada sobre como testar um programa André você estava na aula passada não estava? estava como foi que eu ensinei para vocês a testar um programa na mão na aula passada hã? teste de mesa muito bem André você não fez a lista mas pelo menos você lembra da aula passada mas programação do fim de semana qual vai ser? olha lá o que você vai responder pense primeiro qual a programação do fim de semana? fazer todos os exercícios da lista é isso? muito bem certo? ah mas eu ia para a praia dá para levar notebook para a praia não tem problema certo? leva né? ou então faz exercício no papel o cara que é valente o cara que é valente leva o papel e faz no papel bom teste de mesa o cidadão faz uma tabela e coloca aqui em cima as variáveis certo? quem são? n e soma certo? vamos executar esse negócio agora ah tá como é teu nome mesmo? Armin tá o Armin fez uma pergunta sobre como eu vou fazer sobre como eu vou fazer a parte de mostrar na tela etc tá para ser franco o que acontece é o seguinte bom deixa eu até dar uma ajustada aqui no negócio que geralmente a gente bota o fluxo opa peraí não voltando voltando para cá assim aí é a mesma coisa só que a geralmente a nomenclatura é assim bom ah não tem que mostrar uma mensagem na tela para o usuário digitar é quando eu estou construindo um fluxograma certo? fluxograma a minha maior preocupação é a lógica é como eu vou arrumar o problema ah mas a mensagem para o usuário não sei o que isso aqui a gente pensa mais quando a gente chegar lá no programa mesmo não você poderia botar no fluxograma uma mensagem mostra e digite o número você poderia certo? não tem problema mas é que o fluxograma é um negócio livre para você é um negócio seu você não vai rodar isso no computador é um negócio para você trabalhar para você desenvolver a lógica do negócio se ficar botando essas mensagens só te dá trabalho e não vai te ajudar a desenvolver a lógica do programa você deixa para fazer isso quando você for fazer o programa você entendeu? ok? claro aqui é uma mensagem que seria para o usuário saber que ele tem que digitar o número agora óbvio se no caso tem alguma coisa que eles mostrem não sei o que na tela aí você tem que botar o mostre aí tudo bem? vamos lá aí a gente começa o programa soma começa com quanto? zero pô, não é o n soma e o n começa com quanto? hã? quando você não dá valor inicial para uma variável ela começa com que valor? qualquer lixo que tiver na memória eu não sei um lixo lá qualquer certo? bom aí vem leia n certo? aí o cidadão digitou 17 ó, vamos fazer soma de novo vamos ver ah, mas eles vão bons soma recebe soma mais n soma tinha quanto? zero mais 17 pô, demoraram muito, hein? pô, estou começando a ficar preocupado eu vou falar com o professor de cálculo que não tem muita esperança não bom é, e aí? aí ele testa n é diferente de 9, 9, 9, 9, 9? é aí roda leia n aí o cara digitou 3 ó, conta fácil para vocês conta fácil, tá? para não ter muito problema soma recebe soma mais n soma tinha quanto? 17 mais 3 20 não é legal isso? não, isso é muito legal, né? bom 20 é diferente de 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9? é então vamos para cima de novo leia n aqui vai substituindo também, né? 42 ih, uma conta mais difícil agora pensa aí, eu vou dar um tempo para pensar pensa, pensa agora vamos lá soma recebe soma mais n 20 mais 42 tempo hã? 62 n é diferente de 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9? é, repete aí o cara digita 9 9 9 9 9 certo? não, não está faltando 9 nenhum nem venha ah, não está aparecendo ah, não é problema meu horrível essa, né? não, tudo bem desculpa Mas tem um 9 aqui na esquerda, tá certo? Na gravação do vídeo vai sair Depois é uma propaganda pra vocês assistirem o vídeo Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu tirar o 9 que tá aqui na esquerda Deixa eu botar um aqui à direita Pronto, todo mundo satisfeito agora? Bom, muito bem O que vai acontecer agora? Ele vai somar, era isso que o Henrique ia falar Ele vai somar o raio do 9, 9, 9, 9, 9 Na soma Entenderam? Aí subtrai, né? Aí você achou bonito Não, eu poderia subtrair depois Mas eu não quero usar essa prática pelo seguinte Esse é um caso especial que eu tô trabalhando com número Mas se não fosse número Não ia dar pra você fazer isso Então não vamos somar e subtrair Quer dizer, aqui então vai acontecer uma coisa que eu não queria Aqui ele vai pegar 62 Mais 9, 9, 9, 9, 9 Vai dar quanto? 10.061 É isso? E aí deu confusão Ok? Foi Passar o teste pra cima Será que funciona? Assim, ó Vamos desenhar aqui como seria a solução alternativa Você tá propondo Fazer assim N recebe zero Aí eu testo É isso? Ou N não É soma, né? Depois de ler o N Espera aí Leia N Certo E aí você testa N Diferente de 9, 9, 9, 9 E aí? Vamos colocar aqui o Pra cá Vou botar o não Não Se for diferente Continua somando Soma Recebe soma Mais N Esse é o sim? Ah, é o sim É o sim Tá Tem razão É o sim É o sim E aí? Não 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 Ah Eu mostro a soma Então eu pulo esse cara aqui E onde é que tá a repetição desse negócio? Volta pra cá? Pra onde? Você pensa em voltar pra cá Qual é o problema que a gente tem aqui? Apesar de você ter conseguido Desenhar isso num fluxograma Tá certo? Não há estrutura de programação Que faça isso aí Em linguagem nenhuma Não é só em C A condição A condição que testa a repetição Tá no meio Da repetição Certo? Aqui no meio da repetição No meio da repetição Qual é isso? Vamos pensar que a gente fosse escrever isso em C Certo? Vamos para o C Bem Vamos lá Henrique Abandone O go to Vamos lá Int Int o que? Quais são as variáveis? Hein? N E soma Igual a zero Que a gente sabe que a gente tem que inicializar É isso? Bom Vamos lá Vamos tentar fazer A solução Como é teu nome mesmo? A solução do Estevam Vamos lá Como é que é Estevam? Fala aí Fluxograma Primeiro eu dou ScanF Tá bom Como eu estou fazendo o programa Eu vou botar a mensagem na tela Digite Um número ScanF Não Vários números não É um só E N Muito bem E aí? Fluxograma Fluxograma Wiley É o Wiley que você quer? Ou é do Wiley? Wiley? Wiley é o que? Wiley é o que? Wiley é o que? Wiley é o que? É isso? Soma não É o N E aí? Você pode fazer assim Certo? Isso é a mesma coisa que escrever Soma recebe Soma mais N É a mesma coisa Certo? Bom E aí? Como é que eu volto lá para o printf? Você está tendo esse problema Porque você fez um fluxograma Com uma condição no meio Não existe estrutura de repetição Nem em C Nem em linguagem nenhuma Que eu conheço Que a condição fica no meio Certo? Ou a condição fica no começo Ou a condição fica no fim No meio nunca tem Apesar de ser possível Desenhar no fluxograma Você não vai conseguir achar Um programa que faça isso Em azul E o baldava Porque tem go to Eu já vi que Henrique vai restaurar o go to Volta ao go to Saudosismo Vamos lá Como é que eu faço Para resolver isso? Hã? Não O de cima E colocar a subtração Não Subtrair Foi o que o Ricardo sugeriu Eu não quero isso Hã? Esse Isso Muito bom Essa é uma possibilidade Certo? Então vamos lá Nesse caso Eu vou abrir uma outra versão Desse programa aqui Tá? Porque a gente vai tentar Com o IAL ainda Certo? Eu vou chamar de flag 2 Nessa outra versão Eu vou fazer o que você está falando Então Para fazer isso Vejam Preste atenção O que o Henrique sugeriu A gente Só somar Se não for 9999 Certo? Bom Para fazer isso Note que eu tenho que usar Do While Concorda? Porque o teste está no final Ok? Então Sim Sei lá o que ele está dizendo Bom Vamos lá Então eu vou fazer assim Do Concorda comigo que a leitura está dentro da repetição Não é isso? E este while Vai sair daqui E vem para o final Certo? Agora A gente usa Uma condição Se N Diferente De 9999 Soma Quem é que falou tirar? Francesco Já é o terceiro que fala isso Vocês não prestem atenção no que eu falo Sai da proteção de tela Eu já falei A terceira pessoa que sugere isso Bom Muito bem Agora vamos Vamos Calma Vamos aos poréns Você se lembra Você estava prestando atenção no que eu respondi para o Ricardo Não prestou? O que foi que eu respondi para ele? Ah Muito bem Não estava prestando atenção Nós estamos aqui para aprender lógica Ou para definir performance de programa? Bom Lógico A performance também é importante Mas neste momento Eu disse Não vamos subtrair pelo seguinte Este é um caso Muito especial De números inteiros É um programinha simples que eu fiz Para vocês aprenderem um caso de flag Mas dificilmente é um número E você vai poder subtrair depois Se fosse uma string Como é que você ia subtrair? Não ia acontecer Nós estamos preocupados aqui com o caso geral De problemas de flag Eu não estou preocupado só com esse problema aqui Eu estou considerando um caso geral de flag Caso geral de flag A flag tem que ser desconsiderada Agora Ah é um número eu posso subtrair É nesse caso eu posso Mas às vezes é outra coisa que acontece Certo? É por isso que eu não vou subtrair Vamos lá Voltando Essa é uma solução Já basta um que só quer usar o go to Vamos lá E aí? Esse caso funciona? Vamos lá Vamos testar? 17 Espera aí Para não ter que somar de novo Porque vocês estão muito mal na matemática Eu vou usar essa sequência aqui 32 Vocês lembram ela? Vamos ver quem tem boa memória 32, 17, 20, 6 e 4 32 Outro 17 20 9, 9, 9, 9, 9 Hã? Ah! Eu não coloquei para imprimir a soma Ha, ha, ha Ha, ha, ha Uá, 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 uá Todo mundo na proteção de tela Ninguém fala nada Imprimir a soma Vamos lá 17 6, 4 79 É o que a gente queria? Cadê? Cadê? Aqui 79 É o que a gente queria Muito bem Essa é uma forma É uma forma clássica De se tratar o problema do flag Essa é uma forma Segunda forma clássica De se tratar um problema de flag Prestem atenção Lembrem do que eu falei Dos patterns Esses são patterns De construção de programa Diga Se eu só inverter a ordem do que? Certo Muito bem Luiz Muito bem Luiz Muito bem Essa é uma outra possibilidade Certo? Vejam Uma outra possibilidade Se eu quisesse usar o while Seria inverter Só que neste caso Eu preciso ter um plus aqui Qual é o plus? Qual é o valor inicial de N? Eu não sei Então eu tenho que colocar N Igual a zero Não O N Igual a zero Certo? Aí o que vai acontecer? A primeira soma Ela é inocua Porque eu vou somar zero Certo? Mas aí eu leio e giro Leio e giro Leio e giro Mas aí vem o Francesco Vai lá Francesco E vai me dizer o que? Tem uma coisa Para você me dizer agora O troco Qual é? Ah! Muito bem Francesco Isso só vale Porque nós estamos Mexendo com números inteiros E se não fossem números inteiros Novamente Eu estaria em maus lençóis Então No caso geral Tem um cara aqui Que eu vou matar Porque o cara só fala de go to Bom Um caso geral Que a gente faz É que a gente faz Uma leitura Externa E uma outra leitura Interna Certo? Quando eu faço isso Eu resolvo O problema de performance Do Francesco 17 32 Era isso? Ah, esse eu não imprimo No final também Ha, ha, ha Oh, ho, 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 ho Este eu resolvo O problema de performance Por que eu resolvo O problema de performance? 79 Por que eu resolvo aqui? Note que aqui Eu tenho Do ponto de vista Da execução Um pouco melhor Porque eu não preciso Ficar testando Dentro Quer dizer Na verdade Eu só faço O teste do I Eu não faço Dois testes Certo? Aí eu consigo Resolver o problema De não ter teste Mas você colocou Mais uma leitura Lá de fora Deixa de ser mão de vaca E bota lá Uma leitura a mais Não tem problema Tá certo? Entenderam? Bom Então Esse é um pattern comum A gente na verdade Aprendeu duas coisas Uma Usar um Acumulador Acumulador é essa técnica Que você tem uma variável Que vai acumulando o valor E a gente aprendeu A trabalhar com flags Trabalhar com flags É um típico caso Em que você Está lendo Uma sequência de dados Ou está tendo acesso A uma sequência de dados E alguma coisa Ele diz que acabou E aí você tem que parar Certo? E aí quando você tem que parar Geralmente você está dentro De uma repetição E você vai ter um cenário Como esse aí Tá certo? Breaking Muito bem Vejam só Ricardo Sérgio Por que eu estou lhe chamando De Ricardo hoje? Não sei Deu um replace Sérgio Sérgio Disse assim Tem um tal de um break O que que é o break? O break é um negócio Que quando você ativa ele Faz você sair da repetição Certo? Ok? Então eu poderia Por exemplo Fazer um teste Se chegou no flag Eu dou um break Certo? Bom Aí agora eu vou falar De uma visão pessoal Isso não é compartilhado Isso não é compartilhado Por todos os programadores Mas por muitos Certo? Considera-se Uma boa prática De programação Considera-se uma boa prática De programação Que cada estrutura Só tenha Um ponto de saída Certo? Que é definido Pela condição Certo? Por que é recomendável isso? Eu me lembro até hoje Quando eu aprendi essa lição Uma vez Eu estava analisando Um programa De 20 páginas Em que No começo Da primeira página Tinha uma repetição E no final Lá tinha uma condição E o programa Estava com um problema E eu não conseguia Descobrir o problema Eu passei uma semana Mexendo nesse negócio E não conseguia Descobrir o problema Aí eu descobri Que no meio Das 20 páginas O cara chamava Um negócio Na verdade Vocês ainda vão aprender A fazer isso Que é fora do programa E que esse negócio Que ele chamava Fazia Sair da repetição Certo? Então Como é que eu ia descobrir Que lá em qualquer lugar Ele tinha alguma coisa Que fazia sair da repetição É quase como se fosse Um go to Você perde a noção De onde você está saindo Agora Note que você vai encontrar Programadores Hoje que usam break Tá? Eu só uso break Eu só uso break No switch Porque não tem outro jeito Switch case Tem que usar break Não tem outro jeito Fora o switch case Eu não uso break Tá? E não recomendo Que vocês usam Porque se vocês fazem isso Vocês acabam tendo Mais do que um ponto de saída E vocês vão ter problema Nos programas Que vocês fizeram Tá certo? Tá certo? Essa é uma das piores práticas De programação que tem É verdade É Colocar o while true Eu nunca vi ninguém fazer isso Você pode fazer Tá? Olha Aprendam Aprendam o seguinte Gente Vocês vão aprender Uma coisa na vida Que é o seguinte Ah Mas eu tenho que botar Um inf a mais Eu tenho que botar Uma instrução a mais Ora Vocês estão aprendendo A programar E eu quero Que vocês aprendam A fazer bons programas Certo? É claro Então eu exagerei Um pouco Quando eu falei Para o Francisco Que a gente não está Preocupado com performance É claro que a gente Não pode fazer Programas ruins A gente tem que aprender A fazer programas bons Mas tomem cuidado Com os exageros Por quê? Preste atenção Está provado Está provado Que na maioria Dos casos Enquanto você Está desenvolvendo O programa Você não sabe O que realmente Faz o programa Ficar lento Está provado isso Então tem pessoas Que são alucinadas Por ficar economizando Um negocinho Em outro negocinho E na verdade Você vai descobrir Que o que deixa O seu programa lento É uma outra coisa Que você não prestou atenção Tornar um programa Eficiente Além de ser um bom Programador É claro Tornar um programa Eficiente É uma coisa Que vocês vão aprender Lá na frente Que exige um negócio Chamado Profiler Profiler Que é um software Que analisa Onde o seu programa Está lento Para você olhar Aquele pedaço E aprender a resolver O problema de lentidão Agora No caso geral Você deve ser Um bom programador Então você não deve Fazer bombagem Tudo bem Ah não Eu fiz essa porcaria Aqui toda mal feita Porque eu sou um mau programador Não é isso que eu quero Que vocês façam Agora No caso normal Se você tiver que optar Entre clareza do programa E perder um pouquinho Da sua performance Que você nem sabe Se vai afetar muito Opte por clareza do programa Por que? Faça as contas Pegue um servidor Caríssimo Pente um não sei quanto Com quantos de memória Com tudo Não sei o que O preço que você vai pagar Por essa super máquina Dá um mês de salário De um bom programador Nem de um bom programador De um programador médio Um bom programador Compre uns 5 desse aí No mês de salário Então veja só Às vezes Você vai fazer esse cara Perder uma semana Ou perder um mês Para resolver o diabo de um negócio Está certo? Enquanto é mais barato Você comprar uma outra máquina Ou você aumentar o seu HD Ou você botar mais memória Eu estou falando sério Isso é verdade Está certo? Não é brincadeira Ah, então com isso professor Quer dizer que eu posso Chutar para cima E fazer o programa de qualquer jeito Não É claro que não Vocês vão aprender Inclusive disciplinas Em que vocês vão analisar O que realmente Torna um programa lento Vocês vão aprender A analisar Tem uma disciplina Chamada complexidade de algoritmo Que vocês vão aprender O que realmente Faz o negócio ficar lento O que é O que torna um algoritmo Melhor que o outro Mais rápido Eu não estou dizendo aqui Que é para chutar para cima E fazer de qualquer jeito Não é isso Agora Aprendam a ter o equilíbrio Não Por exemplo Esse negócio de while true O que você ganha com isso? A clareza do seu programa Vai ficar horrível Porque o while true Parece que o negócio Não para nunca Aí lá em algum lugar No meio Você dá um break Mas para que você está fazendo isso? Quanto você está perdendo? Aqui Qualquer programador Vai ler E vai ter claramente Na primeira batida de olho Ele vai saber que o que vai fazer isso aí parar É aquele flag ali Pronto Eu já entendi o programa Enquanto no seu programa Eu teria que sair vasculhando o programa Para saber onde foi que você deu o raio do break Você entendeu? Esse que é o preço É muito caro Entenderam? E vocês vão ver que às vezes Isso aí O preço é caríssimo Um erro de programação Por exemplo Vocês devem conhecer A famosa história Do investimento maciço Que a Europa fez Para desenvolver um foguete Ariadne Que Quando o foguete foi lançado Explodiu No lançamento Você sabe qual foi o erro? Uma conversão de tipo Que foi errada no programa em C Converteu errado O foguete explodiu Teve uma Teve uma Uma sonda Que foi mandada para Marte E que a sonda Se perdeu Vocês sabiam disso? Perdeu a sonda Bilhões de investimentos Você sabe o que foi o erro? Sabe qual foi o erro? Uma variável que não foi inicializada É Então vejam gente Nesses casos Será que o cara tinha que prestar atenção Se o programa era rápido Ou se o programa está claro O suficiente Para ficar correto Optem pela clareza Certo? Ok? Obrigado Hã? Já tinha resolvido né? Tchau 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 Tchau